O elefante é um gigante, animal extravagante Tem uma tromba interessante, do tamanho de um elefante O elefante é um gigante, animal extravagante Tem uma tromba interessante, do tamanho de um elefante Joga a tromba pra lá, joga a tromba pra cá De um lado pro outro, só pra balançar Toma banho de rio, joga a água pro alto Deixa o rio vazio e a água pula num salto O elefante é um gigante, animal extravagante Tem uma tromba interessante, do tamanho de um elefante O elefante é um gigante, animal extravagante Tem uma tromba interessante, do tamanho de um elefante Joga a tromba pra lá, joga a tromba pra cá De um lado pro outro, só pra balançar Toma banho de rio, joga a água pro alto Deixa o rio vazio e a água pula num salto Toma banho de rio, joga a água pro alto Deixa o rio vazio e a água pula num salto Joga a água pro alto Joga a água pro alto e a água pula num salto